Olá pessoal, eu sou Carlos Matins, vou começar mais uma live aqui do Trader Gráfico, hoje para falar dos Transformers, dos nossos robôs Transformers. Vamos dar aqui uma boa tarde, a gente está ao vivo, para o pessoal aqui que está acompanhando a gente, o Fábio, o Thiago, e o pessoal vai entrando aí, a gente está fazendo essa live agora para falar dos Transformers, o que está acontecendo. A gente lançou semana passada os robôs Transformers do TopHeader, esses robôs são robôs que operam com a inteligência artificial, não é dos carrinhos de Transformers, é uma tecnologia que impulsiona o chat GPT, são redes neurais de atenção. A gente criou então os robôs que usam essa tecnologia e os testes foram muito, muito, muito promissores. Vocês estão vendo aí na tela? Hoje a gente está ganhando R$4.600, estou ganhando R$4.600, já passou por R$5.000, mas está R$4.600 agora, ele vai zerar daqui a 10 minutos, esse stop de hora a uma da tarde, com 16 contratos. Acabou de zerar, só que eu falei. Acabou de zerar. Com 16 contratos, estava operando, com R$5.000 de lucro. Então, assim, a gente tem um histórico dos Transformers do TopHeader, que é surreal, assim, é muito forte, é muito lucrativo. E essa semana a gente veio operando e com os stops, sem os stops ele fica ainda mais lucrativo, só que ele oscila muito também. Mas com os stops ele fica dentro de um controle e ele continua super lucrativo. Essa carteira aqui, ela está operando, agora eu lembro oito vendido, Essa carteira aqui, ela está operando com R$9.000, então, está dando 50% de lucro agora e ela dá 100% de lucro no mês. Eu mandei um e-mail hoje de manhã, as carteiras que estão disponíveis para o Transformers, vai entrar mais carteira no ar, no final de semana. Essa aqui que eu estou operando, é exatamente essa daqui, ó, 1, 2, 9, 1 vezes 8, para o investimento inicial de R$9.600, tem o saque médio líquido, esse saque aqui é depois do imposto de renda, que o saque dela, líquido que dá por mês, R$13.000, 139%, só hoje ela está dando 5%, né? Então, dá para entender realmente o poder desse negócio. O pessoal está conversando aqui, é exatamente isso, cara, está surreal, é de hoje. E eu vou explicar aqui um pouquinho, né, como é que esse negócio funciona, como é que os robôs dos Transformers funcionam. Bom, vocês estão acostumados a ver eu falando da M190, dos robôs de inteligência artificial, que são os robôs que fazem uma operação por dia, uma comprada, uma vendida, a gente tem os vídeos aí que mostram isso, né, então, ela demora para dar drawdown, ela demora para andar e ela faz operações bem curtinhas, um negócio bem delimitado, né? Sempre foi mais ou menos assim que funcionou. E o conceito dos Transformers, ele é diferente do que a gente tinha até então, né? Esses dois robôs aqui são os primeiros dois que a gente está lançando, a gente tem um monte desses robôs, né? Esses dois robôs aqui, eles estão fazendo, agora nós estamos em 5 meses de 2024, 80 mil pontos em 5 meses, não é brincadeira, a gente está trabalhando para ganhar, tipo, de 5 a 8 mil pontos por ano, esses robôs no bruto estão fazendo 80 mil pontos, é claro que você tem que depois colocar isso para, no mundo real, então tem que corretar, tem sleep, ele vai ter outros custos, mas mesmo assim, se você está ganhando 10 mil e reduz isso para 5, e você ainda está tendo, é viável, se você tem alguma coisa que está ganhando 80 mil, por mais que ela perca 10, 15, aí, sleep, de corretagem, entendeu? É outra coisa. E aí, isso é exatamente isso aqui que o David está falando, né? Você ia ter um histórico mais longo e vai ter um histórico mais longo. A gente está com o histórico que está no ar agora, né? É de 2024. Eu coloquei, estava tão forte e demora para calcular isso, que eu achei por bem a gente colocar no ar essa versão em 2024 e rodar um piloto, rodar um teste essa semana para ver se era verdade, né? Se isso realmente estava acontecendo. Então, uma vez, a semana passada, que eu coloquei no ar esses robôs, essa semana eu liberei para os clientes do top head usar, se realmente está acontecendo, né? isso é, isso é, 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 é um, uma, uma coisa assim, meio que fora da curva. O que que acontece? Vou dar uma entradinha aqui, ele. Deixa eu ver, deixa eu saber como é que está aqui. Ele vai virar, ele está vendido em hoje, está vendendo a 4,700. Ele fica virando a mão o pregão todo. Então, essa carteira aqui, ela opera com 4 robôs, assim, os 2 comprados e os 2 vendidos, com 8 mini-contratos de cada lado. Essa daqui é uma das carteiras que estão disponíveis, né? São 5 que estão disponíveis, 8. Mas, como eu falei, vai entrar cada vez mais carteiras aí ao longo dos próximos dias. Se a gente clicar no histórico de um desses robôs, a gente vai cair aqui no site e a gente vai ver, então, todas as operações que eles fazem, né? Então, só esse robô aqui que é o comprado, né? O ganho teórico dele, 33 mil pontos só do lado comprado. Sem contar o vendido que a gente separa, comprado e vendido. O vendido está mais do que o crédito, está no 40 e poucos mil, 47. E aí, esse layout específico, que opera com a justiça de entrada de 70 pontos para trás no book, isso quer dizer que ele não manda ordem ao mercado, toda vez que ele dá uma ordem, ele posiciona a ordem em 70 pontos para trás no book, no preço fixo, que é para a gente fugir da slippage, toda vez que ele faz isso, ele evita da gente gastar com o vetado nessa slippage, então ele reduz um pouco o ganho teórico. Mesmo assim, em 5 meses, está com 14 mil pontos. Essa aqui é a curva dele, como é que só o sinal comprado se comportou esse ano, e aqui a gente tem todos os sinais que ele deu. Então, tem vários sinais para o dinheiro. O que eles fazem, esses robôs? Eles viram a mão, então eles ficam comprando e vendendo, comprando e vendendo. E está liberado para uso no Top Hedger. Então, hoje é o último dia da promoção do Top Hedger. Quem está no site do Trader Gráfico aí vai ver. E, obviamente, se você comprar na promoção, você vai ter acesso aos robôs do T4, do Top Hedger T4. E a todos os próximos que vão entrar, para quem não lembra, o Top Hedger é aquele produto nosso que tem tudo liberado sempre. Então, para o que a gente lançar no futuro, você tem acesso. E, cara, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não, é o futuro. É surreal. Porque o que ele está fazendo, quer ver, eu estou aqui vendo o histórico dessa carteira, que você mandou por e-mail hoje, se eu vou até 2024, tem carteira que o histórico é uma coisa que o David tinha perguntado. Sim, a gente vai colocar no ar as carteiras com o histórico até 2021. Para trás de 2021, o mercado já estava mudando muito, tinha muito menos liquidez do que tem hoje. Então, é um pouco diferente. Mas a gente vai colocar até 2021. 2023 já está calculado, mas 2024 já está disponível no site para vocês verem. E o que a gente consegue ver, se a gente descer um pouquinho, a gente consegue ver aqui a curva de capital acumulada 80 mil em cinco meses, operando com 10 mil na conta. O drawdown de cinco. O drawdown desse ano de cinco, só hoje já deu cinco. Ele vai zerar daqui a pouco. Esse aqui tem um stop hora a uma da tarde, tem ainda não. Então, ele só pelo menos de 2.200 reais, stop gain diário de 8 mil reais. Se ele chegasse a 8 mil reais, ele chegou até cima. Se ele chegasse a 8 mil, ele ia zerar e não perdeu terça-feira. O Thiago quer saber. Ah, o desconto na promoção é de 45%. Então, o top header na promoção está sendo com 45% de desconto. Tem um banheirinho aqui em cima, né? Então, quem quiser ver mais detalhes aí da promoção, tem aqui a painelinha da promoção, tá? E aqui tem os detalhes. A gente tem os planos de... Vai ter que voltar com 10 mil até 40 mil também. Que tem a terceira geração. Da IAC, a gente lançou um pouquinho antes de lançar essa dos Transformers. E agora, o top header que tem acesso a tudo também. A terceira geração, o segundo e tal. Tem acesso também a essa quarta geração aí de inteligência artificial. Espera aí que eu estou meio perdido aqui. Não tem muita pergunta. Deixa eu ir para frente aqui. Qual que é o máximo de contratos que ele pode operar? O top header não tem limite de operação. Você pode operar com quantos contratos você quiser, que quantos contratos você... A sua conta na corretora aguentar. O ideal é você dividir quanto mais contratos você quiser colocar para rodar, você dividir isso em várias carteiras. E o ideal também é você usar as carteiras com stop. Tem carteira sem stop disso aqui. Chega a dar 5 mil pontos no dia. Então, é mais ou menos o que ela está dando hoje aí. Mas ela não tem paradeiro. Então, ela pode chegar até 5 mil, 6 mil pontos no dia, assim, é uma hora da tarde que a gente está chegando agora. E aí, depois, começar a devolver e tal. Então, é super recomendável usar essas carteiras com stop. Elas têm stop loss de layout, tem stop gain de layout. Só essas carteiras aqui, que a gente... Só esses robôs que a gente está usando hoje, eles têm stop gain nativo. De cada robôzinho, cada hora tem stop gain aqui de 400 pontos. Então, aqui, bateu o stop gain aqui umas duas, três vezes. Isso aqui, ele está entrando no repeat. Parece montanha russa, né? Que você sai e quer entrar de novo. Você sai e quer entrar de novo. Então, o que a gente estava vendo até então, os robôs que a gente tem ainda, né? Da geração 3, da geração 2, entra uma vez por dia, sai de competição. Isso aqui é que nem montanha russa. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele vai padronizando tudo. Então, depende aí do quanto que você tem disponível para operar. Tem um máximo no top header. E é importante falar que o T4 é do top header, né? É da assinatura do top header, o T4. Deixa eu ver. Essas cartilhas que mandou, ele pode me falar qual que é a diferença delas? Elas possuem a mesma loja? Boa. Elas possuem os mesmos dois robôs. A gente tem aqui, ó, o robô teórico, né? O que dá o sinal nativo. Tem um teórico que dá o sinal nativo. E aí, depois, a gente tem o layout. Que é a configuração de stop gain, stop loss, a justiça de entrada, que é o que vai mandar ordem para a tua conta. Tem dois sinais teóricos, que é o C5 e o V5L. C5, porque a gente tem um monte de sinal. O C5 e o V5 foram os que eu liberei primeiro, na semana passada, para teste. Por ser mais fácil da gente entender o que eles estão fazendo. Porque eles são sinais longos. Por isso que eles têm a letra L. São sinais longos. O sinal que começa o pregão, ele vai dar entrada em algum momento, às nove horas da manhã. Depois que ele der a entrada, ele não sai até a segunda tarde. Ele fica virando a mão até a segunda tarde. Ele fica o dia inteiro operando, vai zerar o comprado, e ao mesmo tempo vai entrar o vendido. Aí vai zerar o vendido, ao mesmo tempo vai entrar o comprado. E aí a gente tem dois layouts para cada um. Então, cada um entra com uma justiça de entrada para trás de um gol, com um stop gain diferente e tal. Dá uma osciladinha que está para a gente também minimizar o risco e aproveitar mais para as pernadas que o mercado está dando aí. Tem outros robôs que vão entrar. Vai ter o C1, C2, C3, C4. Vai ter várias outras variações também dele. Variações de nome. Tem outros algoritmos. Uma coisa que é muito, muito importante do Transformer é que ele não é apenas a estratégia. Ele é a lógica que encontra as estratégias. Então, ele está encontrando, é como se ele encontrasse a cada 10 segundos uma N190 nova no mercado, olhando os padrões que estão acontecendo agora, específico para aquele padrão que está acontecendo agora. Então, é uma coisa meio que surreal, assim, que ele faz. Então, vai entrar um monte de lógicas a mais. E esses aqui que a gente tem, a diferença são os stops. Essa carteira que eu estou operando aqui, e que está dando 100% de 11% ao ano, ela tem uma configuração de stops. Essa outra carteira aqui, vezes 12, ela está dando 100% ao ano, 101% ao ano. Ela já tem uma outra configuração de stops. Está vendo que ela era com 6 mil? Um pouquinho menos que aquela lá, que estava operando com 9 mil. Mas ela tem um stop que ganha bem menorzinho. Está vendo 1.200. A gente tem uma outra carteira aqui, 9.600 também, que está operando 100%, stop loss, também vai ter uma da tarde, e está operando com stop rende 1.200. E aí, você abre aqui para ver, essa daqui só tem uma compra e uma venda. Está com 12 mil aqui. E essa quantidade de 12 mil, você coloca a quantidade que você quiser. Eu estou aqui no vezes 12, está vendo? Mas eu posso alterar isso aqui. Se eu quiser operar, por exemplo, no vezes 100, eu mudo aqui, daí ele vai mudar o investimento inicial e a quantidade de contratos, obviamente. Então, ele vai mudar aqui para 80 mil também operando, então 54 mil por mês, e o stop gain dele é de 10 mil. A diferença desse daqui para o outro, é que esse daqui é às 9.30, 9.33 hoje, só que já estava todo mundo com o stop gain batido no dia e já encerrado. E essa outra aqui, que não tem um stop curto, o stop dela é 8 mil, 9 mil de investimento, quase 100% ao dia. Então, ela realmente não bateu no stop gain no dia, então ela fez a operação várias vezes. Ela entrou e saiu, entrou e saiu. E dá para a gente ver, eu vou vir aqui, agora, Zé, passou uma hora da tarde, foi o stop gain no dia, Zé, fechou o dia aqui 4.800, e eu vou mostrar aqui, também do stop gain, está disparado nela, esse aqui é o financeiro dela, vou mostrar aqui o que ela fez hoje. Esse aqui é o gráfico do financeiro dela, está vendo? ela começou, ela passou um pouquinho negativo, ela foi subindo, 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 foi incrementando, até ela chegar mais ou menos nesse patamar, que eu sei que ela fica oscilando, porque ela está posicionada durante todo o pregão, ela não fica de fora, ela está posicionada, ela está vivendo a mão. Tem até o gráfico de ontem, depois eu mostro aqui também. O Fábio quer saber quantas operações ele faz por dia. Ele faz um monte de operações por dia, que é isso que eu estava mostrando aqui, só o sinal comprado. Isso aqui é até ontem, o tempo real vai estar disponível de noite. Ele fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele fez, só ontem, ele fez oito operações compradas, ele fez, obviamente, oito ou nove vendidas, aí ele vai virando a mão. Então, ele fez aí umas dezesseis operações. O normal dele é fazer isso aí, entre dezesseis e vinte operações por dia. A não ser, isso aqui, eu estou falando do sinal nativo, o motor do gerador de sinais. A não ser que você esteja operando com stops. Por exemplo, essa minha carteira aqui que eu estou operando hoje, que rendeu cinquenta por cento hoje, a gente servou as treze horas. Então, ela vai continuar dando sinal, continuar dando sinal de compra e de venda, que, inclusive, dá para a gente ver aqui, nos sinais. Está vendo aqui os sinais? Ela saiu, inclusive, aqui, deu sinal, a maior da tarde, ela deu sinal. Comprou de entrada, né? Está vendo sinal de 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 bater, né, o stop para de operar se der no 59 para de operar você tem várias carteiras aí que você opera menos sinais tá, você tem, ó, ela trabalhando 80, essa aqui tá ganhando 45, só que essa aqui tá bem mais restrita, né com os stops bem mais curtos então ela tá bem voltada mesmo pra quem tem pra quem tem um pouco menos de apetite por risco deixa eu ver aqui pra assinar o Everton tá querendo saber se precisa ter o valor a maior disponível no limite do cartão olha, Everton dá pra dividir mais de um cartão né, te dividir mais de um cartão e também dá pra pagar no Pix inclusive no Pix o pessoal costuma dar mais desconto aqui tá, então dá pra você pagar no Pix, no que eu dou cartão se você quiser passar mais de um cartão aí dá pra passar também conforme eu quero saber qual que é o Drodon o Drodon fica aqui nesse vermelhinho, tá a gente tá com o Drodon de 2024 aqui como vai entrar 2023, 2022, 2021 esse Drodon aqui vai ficar mais amplo, né a gente vai ter uma visão melhor do quanto que tá tendo esse Drodon o que a gente percebeu aqui pelos dados é que o Drodon ele não tá diferente do Drodon dos outros robôs então a M190 mesmo ela sempre operou com o Drodon é perto de 100% né, então vai como se fosse uma carteira todonada, né e aqui tá mais ou menos na mesma linha nesse caso, tá então tipo 6 mil, 4 mil e tal se você quiser você pode desalavancar o robô né, então tá assim pô Carlos, mas eu tô achando que 6 mil reais por mês tá ótimo pra operar com 100 mil até não precisa operar com 6 então você pode depositar 100 mil reais na corretora pra operar com essa versão que tem 12 contratos você não precisa operar com esse valor menor entendeu você pode desalavancar né, e aí o Drodon pra você percentual vai ser 5% do capital o Everton quer saber dos robôs em terceira geração a terceira geração tá disponível aqui no site de carteiras deixa eu voltar aqui quando você clica aqui no robôs ele vai cair na página principal e você vai ter aqui o ranking de robôs tá, ou você vai ter aqui mesmo na página principal os nossos robôzinhos e aqui você tem essas opções todas que estão no site aqui essas opções aqui são de segunda e terceira geração tem uma explicaçãozinha aqui embaixo de cada uma sobre que geração que ela é tá, aí se você clicar aqui no link delas né você vai ver o histórico completo tem um grafiquinho lá mas aí você vai ver o histórico completo tá, daí são as de terceira geração e de segunda geração basicamente Everton tudo que tem no site né tá voltado aí pra segunda e terceira geração tá o T4 né que é essa geração nova dos Transformers ela tá nesses 5 links nessas 5 carteiras aí nessa semana e na semana que vem a gente vai ter um espaço no site dedicado pra ela ser parada também tá então se você entrar no site tudo que você for vasculhando que você for encontrando aí vai ser em cima da segunda e da terceira geração mas pelo site principal entrando lá você já vai caindo em todos os grafiquinhos que tem ranking de robôs também que tem aqui em cima você vai cair na página de busca de de carteiras tá então você tem aqui né as mesmas lógicas tem umas outras carteiras aqui tá e você também pode procurar carteira se você quiser né se você precisar de alguma carteira específica tal a gente tá mostrando aqui as carteiras que são mais novas ou mais comuns tá que só usa mais você pode buscar também aqui do jeito que você achar melhor já comprei achei muito complicado no passado agora tá mais intuitivo vocês me ajudam a fazer a instalação ah com certeza né mas mudou mudou muita coisa do que era no passado né no passado você mexe em plataforma instalava software agora né é tudo no site né você acompanha você acompanha por aqui né e você também instala né as carteiras aqui então você vem aqui no na página principal com meus financeiros você tem aqui importar a carteira tá vendo você clica aqui importar a carteira digita o código da carteira que vai aparecer aqui dentro né digita o código da carteira aqui e dá um continuar e pronto acabou então essa tela aqui é a última bota o código aqui bota a tua senha senha da plataforma e dá um continuar aqui importou então é bem simples e toda vez que você contrata alguma coisa sempre tem nosso suporte liga e faz a ativação do plano a quatro mãos né então faz a ativação sempre junto você não vai ficar sozinho perdido aí pra pra fazer a ativação não beleza então vamos deixa eu mostrar as outras carteiras que tem disponível essa aqui eu já mostrei essa aqui por exemplo não tem stop loss o que isso quer dizer né que não tem stop loss tá melhor sem stop quer dizer que a gente tá operando no modo cowboy né o aconteça o que acontecer aí você vai operar em cima do do que o mercado estiver fazendo então eu não recomendo né a gente tentou operar ela sem stop essa semana essa semana é difícil de ficar olhando ela operar sem stop ainda mais que a gente vem a gente tá acostumado dos outros robôs até um stop até curto entendeu é rápido né papo você entra lá ela ficar 10 15 minutos na operação você passar um dia sem stop nenhum venda lá pra lá realmente não é pra todo mundo tem gente que gosta de operação tá mas não é pra todo mundo por exemplo sem stop se você for do tipo que curte né beleza se não melhor evitar aqui essa outra aqui também que é mais curtinha que já cai pra 56% de rentabilidade então mesmo os 9600 tá mas olha eu ganhei 4800 hoje né essa aqui tá operando com 12 de cada lado tá operando com 16 ela tá com 12 de cada lado mas ela tá dando o stop ainda é 1200 tá então ela já tá também bem mais controladinha aí uma hora da tarde também e aí aqui vendeu 40 mil renda metade praticamente né que não deixa de ser um ganho absurdo perto do que a gente tava acostumado né lembra que a N190 tá operando basicamente com o mesmo risco pra um retorno de risco até maior né porque o drawdown essas características aqui é 50% né o drawdown da N190 sempre foi o valor todo do do investimento né então pra cada 800 reais um drawdown dela é 700 encassetada essa aqui é 50% do drawdown e pra ganhar meu 40% em 5 meses né então vai bater 1000% aí tem configuração bate 1000% é é outro nível tá é outra coisa né peraí que tem Thiago se eu não trouxer amigo né aí você virar um afiliado traz teu amigo com essa pessoa aqui que você vira um afiliado camiseta cara é vamos fazer agora vai vamos entrar no no clube né vamos fazer um clube agora então vamos lá tem um essa carteira faltou uma né pra mostrar essa 61913 129 essa aqui vai até as 16h37 ela vai bem mais mais tarde ela tem um stop game ainda mais curtinho né então essa aqui tá operando com quanto ó essa aqui tá operando com 10 de cada lado e ela tem um stop game de 1000 reais tá essa tem um stop game de 500 pontos aí né de 400 500 pontos por dia todas elas hoje bateram no stop game bem rápido essa semana toda elas bateram no stop bem rápido mas as que tem stop mais longo obviamente aí oscila mais entendeu aí oscila mais se a gente quiser quer ver ó é clube TG isso aí se a gente quiser ver elas operando deixa eu ver isso aqui tem só o layout de cada lado quer ver dá uma olhada aqui ó eu vou mudar o código dela para o código N para quem está acostumado com a nossa terminologia as carteiras de robô que começam com o código N elas não tem controle de stop coletivo elas são só uma forma fácil de você ver o financeiro de vários robôs aglutinado aquelas que tem o S na frente são as carteiras que tem stop coletivo elas tem stop diário além de cada estratégia ter o seu stop lá por entrada o conjunto delas de carteira tem um stop diário por isso que dá para fazer stop horas stop diário essa carteira aqui dá 193% ao mês isso aqui para 10 mil reais ela sacou 1.447% esse ano mais 2,3 dias de prejuízo que ela toma ela está afundada ela está com o risco dela é basicamente tudo ou nada só que também se ela quebrar começa de novo e aí ela deve recuperar também ela está com uma coisa ela está com 9.600 de capital ela está com 9.600 de capital aí você vai ver que ontem ela ganhou 3 dia de 4 que dia que foi tem um dia de 8.000 aí 9.000 8.000 e 6.000 interessante né é que a gente está vendo isso hoje né isso aqui foram com 16 contratos né 4.800 reais o mais interessante de tudo é que esse valor aqui com 12 contratos 12 mini contratos 12 mini contratinhos aqueles lá que você vê os caras comendo scalping na mão para ganhar 10, 15 pontos então ela fica virando a mão e vai ter uns dias que vai perder muito né aqui a curva de capital é tão acentuada que parece que as perdas são tranquilinhas né e as perdas são fortes dá para ver né o máximo total basicamente é o dinheiro que você colocou lá então ela pode estar com 10 mil lá pode ter um dia que você perde 10 mil entendeu isso pode acontecer porque ela vai ficar pirando a mão e não tem stop mas ela o que ela faz né vou mostrar que a tecnologia dela a gente entra aqui no AI o que a gente está vendo aqui no AI tá vendo esse gráfico que está mais escuro aqui com as barrinhas mais escuras as barrinhas mais escuras são o gráfico do passado que ela encontrou para o gráfico que a gente está vendo agora em tempo real então ela vasculha todo o histórico né com esse indicador do TGT4 que era do Transformer T4 Transformer de quarta geração que é a quarta geração que é o nosso famoso Transformer é a tecnologia do IA esse sistema ele vasculha isso daqui a cada 5 segundos a cada 5, 10 segundos ele vasculha todo o histórico do índice a gente colocou um limite aqui de 4 anos e colocou um limite lá no top header de 6 anos para ele fazer isso mas se a gente quiser ir até 2010 a gente consegue ver em poucos segundos então aquele backtest que você demorava aí basicamente uma semana para fazer no gráfico de um minuto né ficava lidando com como eu vou fazer esse negócio aqui aquele monte de dado que você tem ele faz aquele backtest em todo o histórico do Ibovespa de um minuto né para encontrar o padrão que está se adaptando ao que está acontecendo agora ele faz isso a cada 10 segundos no repeat então dá para entender né como é que ele acha isso ô Maza saudade meu volta aí o ferrado é top cara a gente está entra nos desafios né que nem a gente que agora o S da taxa de inflação americana né que está deixando o mercado mais volátil e aí a gente vai para a dissolução e a gente encontra né né o famoso o que procura acha olha lá Carlos dá para operar mais de uma carteira dessa do T4 assim como mostrar como mostrar como consigo ver o histórico delas juntas boa boa dá para você operar elas juntas sim o que você faz ó vou pegar uma código vou pegar essas duas aqui de 100% tá então tem essa aqui essa aqui que dá 100% cadê nossa aqui é outra essa aqui foi aquela que é uma de exemplo tá vendo a diferença essa aqui é geração 2 ó geração 2 a 1924 é a a irmãzinha da M190 né a irmãzinha da M190 essa daqui funciona só como se vai o índio da M190 essa aqui é só a M190 a medida né a diferença dá 11% ao mês se você botar no ano né dá 120% ao ano entendeu que a gente estava acostumado aí até a semana passada e dá para operar junto T4 com T3 dá para operar tudo junto na plataforma dá para operar tudo junto não tem diferença de de o que que você vai importar né então vamos lá essa aqui tá certo essa aqui tá ganhando 100% ao ano então o que que a gente faz eu vou pegar o código dela vou chegar na minha outra que a gente tem 11% ao ano vou vir aqui em cima adicionar carteira e vou colar o código aqui e vou adicionar tá quando eu faço isso eu vou o que a gente chama de combo tá o combo é uma carteira de carteiras então agora dentro desse combo ele vai dar um código para o meu combo um código de importação se eu clicar aqui no no botãozinho do play eu importo na plataforma o combo né ele vai importar as duas carteiras e ele vai importar um controle financeiro do seu combo junto então você consegue ver o resultado por carteira e você consegue ver o resultado do combo esse é legal quando você quer segmentar né se você quer segmentar por exemplo geração 2 vai ser um combo geração 3 vai ser outro combo geração 4 vai ser outro combo então você consegue ver os financeiros separados segmentados por geração por tipo de robô do jeito que você quiser tá então aquelas duas aqui outro plano 6 outro plano 9 e aqui vai dar a média né da operação 107% ao mês vocês estão vendo esses botões diferentes aqui ó porque essas carteiras elas têm estoque por dia da semana né então as duas elas têm estoque de terça-feira então terça-feira elas não operam tá então o que a gente tá vendo aqui de margem é pros outros dias da semana terça-feira ela tá de férias e a mesma coisa que a gente vê aqui né ganho por dia da semana tá no caso como as duas tem só terça-feira fora os outros dias vão ser iguais mas se você tem alguma carteira que opera na terça-feira e não opera na terça e não opera na quarta então o stopgain da terça-feira não vai ter o stopgain daquela que não opera na terça vai ter só aquela que opera na quarta e na quarta-feira vai ter o stopgain só vai ter que opera na quarta e vai ter que opera na quinta então o stopgain somado vai aumentar e diminuir então você consegue ver todos esses detalhes aqui dentro da do set de carteira eu gosto também obviamente né tá bom mas aí na hora que você faz isso pronto você importou as duas juntas tá no caso aqui 15.600 reais aí você vê também tudo combinado os gráficos são combinados o financeiro aqui é combinado tá o resultado é combinado o financeiro diário aqui é tudo combinado a combinação das duas das duas cartelas efeito bola de neve tem efeito bola de neve tem efeito bola de neve quem faz é você né você pode ir aumentando a posição conforme vai ganhando a única coisa a gente chama isso de projeto grow aqui tá quem opera desse jeito efeito bola de neve a gente chama de projeto grow o que é o projeto grow você vai ganhando vai aumentando a posição se perder você não diminui não diminui aliás nunca diminui tá você não pode diminuir a posição se você diminui a posição é a queda espiral né você nunca mais vai recuperar nada você diminui a posição então se perder você não pode diminuir se quiser pausar e voltar no futuro pausa e volta no futuro mas não fica diminuindo né fica diminuindo até muito psicológico é terrível mas pra conta todo um cara pior que vai quebrar entendeu então para se ganhar aumenta então perdeu para de aumentar obviamente mesmo para de aumentar até passar do teu investimento inicial onde estava antes de perder passou começou a continuar ganhando você aumenta de novo vai aumentando a posição de novo tá então você pode fazer isso isso aí é uma prerrogativa tua você simplesmente exclui a carteira que está operando aqui no PESIS 12 né então vamos lá uma carteira no PESIS 12 operando aqui tá ela está operando aqui dentro da plataforma né esse aqui ó o Price on Rails né que a gente fica mudando cada um minuto ela está operando aqui dentro da plataforma tá o que eu faço eu venho aqui excluir tudo você pode excluir carteira por carteira também se você quiser vem aqui no detalhe você pode excluir essa carteira também você fica aqui excluir carteira aí ele vai te mandar para uma tela de confirmação ó você quer excluir ela agendada né ou você quer zerar agora excluir ela agendada ele não vai deixar você excluir ela dentro do pregão a não ser que você exclua tudo então se você quiser excluir tudo direto você vem no botãozinho aqui excluir tudo tá você tira essa carteira daqui a vezes 8 você vai no site aumenta ela por vezes 12 vezes o número que você quiser vezes 20 vezes 40 aumenta o número que você quiser e dá o play de novo se importa no novo número você vai fazendo isso todo dia inclusive você pode fazer agendamento de exclusão tá então quando você inclui uma carteira do sistema na telinha de inclusão ó quando eu clicar aqui ela vai me perguntar aqui e continuar eu tenho aqui a data da importação e eu tenho a data da validade então se eu quiser aqui dentro eu posso designar um dia para ela sair então eu posso incluir ela nós estamos agora no dia 7 né sexta-feira eu posso colocar ela para incluir no dia 10 assim não mexe na minha operação eu faço o comando agora mas não mexe na minha operação e excluir no dia 10 também porque a operação é no dia 10 então a importação ocorre de manhã a exclusão ocorre de noite então as duas no dia 10 ela vai operar durante o dia 10 então no dia 10 ela sai e aí no dia 10 de noite você decide se você quer operar o mesmo número de contratos ou não é uma forma que você tem de fazer então você vai importando ela todo dia você importa essa carteira com validade do mesmo dia quando nascer e meia da tarde ela escuta sozinha e aí você vai lá e faz de novo pode ser com o mesmo número pode ser com o outro número você decide sim é o Fábio foi isso aí que eu acabei de mostrar o sim o T4 ele tem o price on rate o que o Thiago está perguntando é o seguinte além dos robôs nós temos os robôs além dos robôs a gente tem aqui dentro do painel web isso aqui é uma ferramenta web não precisa instalar nada não precisa ter plataforma nem nada dentro da da plataforma web aqui você tem esse menu AI e aqui dentro do menu AI você tem aqui o TGT4 e o price on rate tá então o que o price on rate é esse gráfico aqui que vai te mostrando o minuto atual projetado para o futuro o minuto no futuro e os próximos quatro minutos depois dele então o que que você vai ver quando você está olhando para o price on rate que aqui é eu estou consultando a operação anual que eu estou olhando esse negócio aí todo dia eu pego uma hora por dia para operar olhando o price on rate na mão e assim primeira coisa o price on rate toda vez que muda de minuto ele bota essa flequinha aqui te falando qual que é o movimento provável futuro dos próximos cinco minutos tá então por isso que é o rate ele tem um trilho aqui para você acompanhar ele te mostra as bandas de bollinger por minuto e te mostra qual que é o fechamento provável desse minuto que está aberto que é um minuto 13h37 13h38 que é a hora agora em cima as duas barrinhas de um minuto que fechou e a do minuto atual a projeção dessa barrinha atual aqui do lado então está dentro do retângulo aqui na verdade é a mesma barrinha ele está te dando o limite provável de máximas e mínimas e aonde estaria o fechamento provável do minuto atual e vai virar agora agora vai virar para 13h39 ele vai recalcular isso aqui e vai mostrar para mim de novo a flechinha falando qual que é o movimento provável dos próximos cinco minutos também ele mudou ficou para trás de 13h38 para o 13h39 e ele mostra aqui a flechinha isso tem no top hedger tá para quem comprar na promoção a gente incluiu isso para o combo 40k obviamente quem já tem o combo 40k vai ficar vai ficar incluso também né e a partir da semana que vem a gente vai ter uma assinatura dedicada para o price on rails mas quem tiver na promoção o combo 40k também terá acesso ao price on rails não tem data de validade enquanto a assinatura tiver ativa ele vai ter acesso e obviamente o top hedger tem acesso ao price on rails porque o top hedger tem acesso a tudo tem acesso aos cursos tem acesso ao price on rails tem acesso ao price on rails tem a quarta geração todas as gerações integração mas tem tudo a ver só que de novo o price on rails ele é a tecnologia que gerou o t4 tá então t4 é baseado nisso aqui então você consegue ver o que ele está fazendo mas o price on rails em si ele é uma ferramenta para que o cara operar na mão ele te ajuda a operar na mão tá o t4 é a versão do price on rails robotizado o price on rails do jeito que a gente está vendo aqui é para quem opera se você opera na mão você não gosta de operar em mão isso aqui tira toda a ansiedade do gráfico de minuto eu estou a operar de um gráfico de minuto com uma tranquilidade que é fora de série e o as últimas três semanas eu estou postando aí todo dia a minha hora de trade com o lucro no instagram meio que vocês entenderem a dinâmica que isso daqui dá por mais que você esteja vendo uma probabilidade isso não quer dizer que vai acontecer isso aqui o fato de você delimitar e mostrar se a paciência está baixa em qual que a mínima e a máxima e ele também botar a banda de bollinger por minuto aqui então você tem além da projeção do transformer você tem um limite estatístico que não é análise técnica é estatística mesmo então crua isso daí os dois juntos eles não tem só operando para você se você operar na mão você precisa usar tá gostei muito inteligente mas o T4 é melhor porque vem é o T4 é o Bryson Reyes Lazy né ele está robotizado já e ele faz isso segundo a segundo uma coisa que é assim fora da curva né que eu fico repetindo isso para quem é cliente quem está acostumado a me ouvir já já deve ter cansado de ouvir o que eu estou achando fora da curva é isso é porque assim eu demorei praticamente seis meses para desenvolver a M590 foram seis meses que eu desenvolvi a M590 fiquei um mês inteiro fiquei um mês inteiro porque eu me tranquei de verdade eu me tranquei na minha sala no computador porque eu me inteiro testando as estatísticas da M590 para encontrar a M590 isso aí foi lá no primeiro semestre de 2022 né dois anos atrás então ficou operando dois anos depois daquilo eu fiquei um mês inteiro achei um negócio legal então operando dois anos do negócio os transformers eles não são uma nova lógica isso é completamente fora da curva eles são um motor que encontra lógicas ele encontra é como se ele desenvolvesse uma análise técnica um livro né uma bíblia de análise técnica como se escrevesse uma bíblia de análise técnica cada 10 segundos o gráfico você está vendo ele está operando no mini índice a gente não ligou para o mini dólar ainda é tudo muito novo e isso aqui roda em servidor isso não roda na sua plataforma isso precisa estar acertado de dados é muito parecido com o chat GPT o chat GPT vai ter um dia que vai rodar o celular mas hoje eles precisam daquele monte de servidor da NVIDIA para rodar é a mesma coisa então tem um monte de servidor que está rodando esse negócio aqui mas ele a cada 10 segundos acha o melhor padrão e a gente viu isso ontem a gente viu isso hoje e eu vou mostrar aqui o gráfico de ontem porque vale a pena ele chegou o que que eu fiz deixa eu abrir aqui para explicar como é que funciona esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui tá deixa tirar minha cara daqui vou mostrar aqui então é o seguinte isso aqui é o que eu fiz o Nutrider H se tem um print está no gráfico eu não abri o gráfico aqui porque quando está um monte de coisa aberta aqui na live não deixa a plataforma rodando também eu tirei um print aqui do gráfico isso aqui é o que o robô fez ontem tá o C5 e o V5L operando alternado então o sinal de compra aqui é do C5L e o sinal de venda é do V5L eu peguei os sinais e importei no Nutrider Gráfico o Nutrider Gráfico ele tem essa função que se chama de Integra o Integra é uma função dos estudos personalizados que a gente tem da linguagem de programação que lê sinais externos você pode gravar sinais externos em arquivos texto lá na pasta de instalação da plataforma e aí você consegue ler esses arquivos para gerar sinais no gráfico então você conseguisse fazer uma API com os seus dados para você jogar dentro do gráfico se não quiser programar as coisas no gráfico de uma forma que a gente encontrou de você integrar o gráfico o envio de ordens no MLP todos os backtests que existem com outras estratégias outras lógicas sem precisar programar ela dentro da plataforma também então fechando parênteses o que eu fiz eu importei os sinais dos transformers dentro do gráfico para ontem no dia 6 o de hoje deve estar mais bonito ainda eu importei o de ontem aqui no gráfico para a gente ver o que foi que ele fez tá e de novo não é o gráfico que gera os sinais os sinais são gerados pela lógica do Price and Waves tá não é o gráfico que gera os sinais eu estou colocando o gráfico para ler os sinais no fim do dia eu não joguei os sinais para a gente ver onde tinha dado então o que ele fez ele começou o dia vendendo ele caiu aí depois ele comprou sumiu aqui nessa pernada de ontem isso aqui é de ontem tá não é o de ontem aqui nessa pernada de ontem aqueles todos que a gente tava vendo que tem um stopgain de mil e duzentos todos eles já tinham zerado beleza aí ele vendeu aí ele comprou subiu aqui foi a operação que ele errou ele ficou vendido aqui ele entrou vendido aqui e continuou subindo tá vendo então essa aqui ele perdeu ele tava ganhando mil e setecentos pontos aí ele voltou pra mil e duzentos aí depois ele deu mais uma pequena perda aqui que ele comprou mas deu uma subidinha daí ele ganhou de novo ele vendeu caiu subiu vendeu caiu subiu vendeu subiu vendeu caiu e aí as últimas três operações do dia e depois das três horas da tarde ele fez três loss então ele chegou né nessa mínima aqui ele chegou a dar dois mil pontos de ganho dois mil pontos de ganho eu vou falar de novo porque é a diferença do que tá acontecendo do que a gente tinha antes a gente operava pra ganhar cinco mil pontos no ano tá sendo prático né sem ser aquela sala de sinal que o cara escreve no no papel até em feriado os dias que ele deu sinal e ele conta os os stop gain mais longo como ponto entendeu em vez do stop gain mais curto e tal e você vai ganhando é mais pontos assim teoricamente na na contabilização isso aqui é dois mil pontos operando operando a mão mesmo né um sinal aparecendo lá no gráfico tá e hoje teve gente que ganhou 11 mil com 30 minis no no sistema né porque já tem uma galera operando aí uma ideia dos financeiros pra vocês verem assim isso aqui foi o que ele fez ontem operando sem gráficos tá aqueles padrões que a gente tava vendo lá ele fazendo tudo ele faz olhando dado tudo ele faz olhando número você pensa bem se o chat repetir conversa com você sem saber nada de português simplesmente vetorizando as informações convertendo né que se chama de reasoning e faz muito no sentido aqui que todo mundo tá usando você imagina o volta aí aqui você imagina quando você tem esse padrão todo temporal numérico já disponível então ele tá olhando pros números ele tá olhando pra séries temporais ele não tá olhando pro gráfico e a análise gráfica nada mais é do que a mesma coisa o que que é um triângulo um triângulo é um padrão que um cara lá no passado olhou o gráfico e falou assim porra toda vez que acontece isso depois se dá uma perna pra cá e tem uma projeção que já acontece entendeu então assim é um mapeamento de padrão só que a gente na análise técnica é um mapeamento de padrão genérico criado por observação e aí eu posso criar um diamante eu posso criar sei lá eu posso criar um iphone de alta entendeu eu posso criar uma caneta de baixo posso dar um nome eu posso escrever um livro novo e ficar enxergando padrão aí que eu invento e coloco lá pra funcionar né então a análise técnica é nada mais é que enxergar padrões e é isso que esse negócio faz aqui ele tá olhando pros dados tá chegando padrão a parte magnífica é a gente ter desenvolvido o algoritmo que faz isso e realmente funciona é mas o que ele faz é olhar padrões e olha no gráfico como faz sentido o que ele fez lá na matemática você tava falando com ele né tem muita gente que troca uma ideia com o robô do whatsapp e não percebe que é um robô então ele fala se você perguntar pra ele ele fala posso te conectar com um humano sou um atendente virtual mas ele conversa ele conversa tão normal com a gente e a gente utilizou ele pra isso que realmente até a gente mesmo aqui às vezes conversa com ele pra tirar dúvida do que tá acontecendo sim é legal é legal é legal mesmo né esse negócio aí é legal mesmo e ah já que a gente falou nesse cara aí a gente tem uma deixa eu voltar aqui pro a gente tem aqui a aliada né a aliada ela faz a mesma coisa que o Ayrton faz o Ayrton olha o trocadil lá A-I né A-I entendeu o Ayrton é o A-I né que é o cara que responde aí então a aliada né que a gente colocou aí o I-A no meio dela ela é a assistente que conversa aqui junto com o Price and Rails do Top Hat tá então por motivos de custo que a aliada funciona na Power by ChatGPT né então por motivos de custo a aliada tá disponível apenas para quem é Top Hat não tem exceção mesmo na assinatura do Price and Rails a aliada vai ser um add-on quem quiser ter a aliada vai ter que ter um custo extra mensal aí por uso né custa aí por conversa mas quem é Top Hat tem Top Hat tem tudo embarcado pode usar o que ela faz não sei se ela vai dar pra ouvir aí que ver né Olá para começar a conversar comigo clique no botão iniciar conversa enquanto estou falando não consigo te ouvir no entanto você pode usar os botões na tela para me fazer parar de falar a qualquer momento assim que eu terminar o microfone será ativado para que eu possa te ouvir você perceberá que estou te escutando quando vir os comprimentos de onda se movendo na frente se desejar reiniciar nossa conversa vamos conversar beleza ela faz o disclaimer eu estou usando o microfone aqui não sei se vai funcionar os dois ao mesmo tempo né eu estou usando o microfone aqui é oi aliada você está me ouvindo eu não sei se o microfone vai pegar ok é está olhando sim sim estou ouvindo legal aí a gente pergunta as coisas para ela né muito bem então aliada ok o que que você espera aí agora vai falar claro estou aqui para ajudar legal e me diz aí o que que você está achando desse minuto agora essa barrinha vai para aí ou vai subir ela ela dá esse ok aí quando ela terminou de ouvir ok vai subir é isso é isso e é hands-free né deixa eu parar senão ela vai começar a interagir com a nossa conversa tá e ela é ela é hands-free né então você está ocupado na sua plataforma em mandando ordem e de novo o Price Braves ele é uma ferramenta web né então você não depende da plataforma trader você pode operar em um broker na corretora na outra plataforma que você tiver e que você quiser operar que você está acostumado a operar isso fica para quem faz operação manual e aí como você está quase menos ocupada fazendo alguma coisa para a sua operação você não precisa interagir com ela clicando em nada sem interagir com ela por voz você pode deixá-la ligada e ela está programada para te dar respostas diretas e sem ficar uma dainha blá 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 entendeu então ela simplesmente te dá as respostas que você está precisando e ajuda você a operar conversando com a sua menina trader sou especialista trader tá bom ela fala ela fala também se você perguntar para ela se está qual que são os últimos sinais dos robôs ela te fala porque ele está escrito aqui né eu não sei se aqui nos sinais do win você tem os sinais mais recentes dos robôs aqui tá vendo tá falando aqui para você mas obviamente lembra que eu acabei de falar a gente não está com querendo clicar em nada a gente está com o mouse em cima do gráfico lá mandando o or então você não está querendo tirar a sua atenção você pergunta para ela perguntar qual que foi a última ordem dos robôs a ordem mais recente ou qual que são qual que é o sentido das últimas ordens dos robôs se eles estão mais vendidos ou mais comprados se isso for te ajudar a operar entendeu se você precisar dessa informação para operar e ela tem essa informação lá na memória dela em tempo real também e ela pode falar também como é que ela tem o price on rails e a cotação em tempo real também na memória dela então você está conversando com ela ela está vendo a mesma tela que você está vendo esse que é o o grande diferencial da aliada e de novo a aliada ela está exclusivamente dentro do top head e ela não está em nenhum outro plano ok ok aqui é para entregar para o ponto BR e aproveita a promoção vai até a minha noite depois tá bom não sei porque não estava vendo essa live aqui e vai falar o live em quatro lá no WhatsApp oi então eu vou te ver tchau 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 tchau